Olá, boa noite pra você, aqui em Jacão, diretamente do canal do meu amigo Bicho Paulistano. E hoje nós vamos preparar comida pra cobra. Essa coisinha linda aqui, língua ruda, é mic. Mic é o nome do rato da Disney, mesmo nome. Muito próprio pra uma serpente, não é mesmo? Mas é por causa dessa manchinha aqui, olha. Parece mic, não parece? Mic é uma jiboy arco-íris. Por isso que ele tem essa cor arco-íris. Olha que coisa linda. É muito bonito, gente. E agora, depois de uns 20 dias, mic voltou a ficar com fome. É isso mesmo, as cobras não comem todo dia. Economizam bom dinheiro, é? Então vamos preparar um prato decente, um prato bom. Um prato gostoso, um prato de verão. Um prato que vai vender. Que vem direto do meu parceiro, o incetário. Quando eu penso em comida viva, penso em incetário. É de lá que vem o alimento desse bonitão aqui. Tá de um ratão. 150 gramas. Pro mic que tá bom tamanho. Lembrar, se crescer rápido demais, morrer rápido demais. Tem que ser proporcional. Ai, mic que tá f*** no meu dedo aqui, mic. Vou ter que desligar a câmera. Ai, meu Deus, apareceu a cerveja. Bom, nessa realidade aqui, jacquem tatuado igual aos novos programas d'aide no YouTube. Já deixei aqui a mise em place com cartazan. E cobra preparada para comer. Agora é só oferecer esse ratão. Isto é o redor, température morne. Lembre que sempre que for oferecer usa pins. Você não vai querer me cobra grudar no CD do crédito. É uma m***a. Chegou o grande momento. Vamos lá, mic. Manda bala. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu nunca vi isso, gente. Um bote. Também executado. A apresentação está ótima. Agora é só deixar ele em seu caixa de alimentação que é seu restaurante para saborear essa iguaria. Muito obrigado, insetário, por fornecer esse ruidor suculento, com tempero, com tudo que cobra precisa e agora acabou o flash. Eu me f***i. 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 Eu me f***i.